C.C. Jean, por favor, pode abrir o microfone, só aí. C.C. Jean? Microfone, por favor. Poxa! Agora sim. Tá bom, C.C. o microfone? Tá, ótimo. Jean, deixa eu ver se você mandou... Você não mandou o currículo pra mim, né? Então, gostaria que você falasse um pouco da sua história aí, sucintamente, pra gente começar, porque hoje o tema é QTI, certo? Eu acho que você já tá especialista aí, né? Então, vamos lá. Vai lá. Aula sua, professor. Poxa, pessoal. Boa tarde. Bom dia pra alguns, né? Meio dia, acredito que nem eu não almocei, bastante gente que não aí fazendo as aulas. Muitos professores de ótima qualidade e vasta experiência, né? Bom, eu comecei a treinar Karate em 93, tinha 4 anos de idade, com o meu professor. Meu tio, muitos conhecem, o Preto. Vim treinando, competindo. 2010, ingressei com 21 anos na Seleção Brasileira, onde tive a oportunidade de treinar com vários desses professores que estão aí ministrando aulas, que vão ministrar aulas, né? 2010, primeiro contrato mundial aqui em Curitiba. Aí, depois, fui pro Chile, fui pra Polônia. O Chile, resultado, meu primeiro resultado com o Fugou, com o Guitei. Aonde treinei muito com o CC Rodrigo, a CC Adairse. Me corrigiram muito, muito, muito aqueles ensinamentos. Pra mim, ficou até hoje. E eu passo, claro, pra outros catástrofes, tudo, né? E depois daquilo aqui, eu comecei a... Depois disso, eu comecei a participar bastante do Fugou, aonde eu consegui me consagrar com o Guilherme Pan-Americano, em 2013. Consegui campeonato brasileiro, agora, em 2018. Consegui três títulos Pan-Americano, né? E, assim, enfim, tenho... Acredito que os ensinamentos que eu consegui, né? Na Seleção Brasileira, com todos dando toque, veio agregar muito para o Guitei. Bastante gente pergunta pra mim sobre o Guitei. Eu estudo bastante. Cacene Gamini, vejo ele também falando. Tem alguns comentários sobre o que ele fala. E eu agrego tudo o que vem colocar pra mim, sabe? Então, assim, bastante atletas amigos meus falam que, assim, que eu virei especialista, como o Sr. Rodrigo disse. Mas tudo começou lá com ele, me corrigindo, que ele foi em seu lugar no Mundial em 2010. E depois ele ficou passando, foi passando. E eu acho que eu virei discípulo de Guitei, Sr. Rodrigo. E hoje tem a oportunidade aqui de dar essa aula pra vocês. Espero que vocês aproveitem muito. No final, se você vai disponibilizar uma curtida que eu disponibilizei pra ele. Cacene Gamini, Cacene Voucher, Eletra S, FHT, e sobre o Guitei. Tá bom? No final, vai disponibilizar um grupo aí pra vocês. Beleza? Vamos começar? Tá bom? Aê! Saudação! Aê! E oi! Guitei! Pessoal, esse começo tem que começar devagar, mas aprendi que você se invatar nábil, que o que você tem que fazer devagar, você tem que fazer rápido antes, por causa da intenção. Fazendo a intenção do movimento. Devagar, às vezes, você não consegue demonstrar a intenção do movimento. Então, a gente treina primeiro forte, rápido, né? Com a intenção de finalizar o movimento. Então, a gente vai treinar esse primeiro momento Chukie Gagzuki com Kihon aqui, ó. Defender, um, dois. Forte. Tá bom? Vamos lá? Aê! Preparou? Aê! Uma contagem, defesa e ataca. Aê! Ni! Sam! Aê! Beleza! Pua! Lembrando a intenção. Vamos fazer um pouco mais rápido. Ixi! Pi! Sam! Bom! Isso aí, sem contagem. Três vezes. Intenção de finalizar, tá bom, pessoal? Define bem. Chukie! Padril de lado. Ataque, quadril de frente. Usa bem o quadril. Aí! Chukie! Isso aí, mais uma vez. Sem deslizar o final, só a defesa e o contra-golpe. Sem deslizar. A intenção, finalizar. Força, velocidade. Preparou? Chukie! 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 Aê! Tá bom. Isso. Focou a intenção. Agora a gente tem que fazer devagar. Tá? Com essa intenção. A intenção de finalizar o movimento. Claro. Devagar. A intenção do golpe. Sempre lembrando a intenção. Se você vai estar na abe, sempre cobrou muito isso. A intenção do golpe. Você tá fazendo devagar, mas tem que ter a intenção. Tá? Vamos lá. Aí, devagar. Macete, pessoal. É... Quando você tá em posição inicial, não afasta mais o pé, a abertura do ombro, do quadril. Tá? Porque quando você vai começar um movimento lento, se você tiver com o pé mais afastado, você vai ter que pender um pouco pro lado. Já tá errado. Na verdade, não pode sair do eixo. Você tem que tá aqui, ó. Como você tá, e ir direto para frente. Sim, cair pro lado. Tá? Então, vamos lá. Aê! Tandem. É... Expande. Centro começa. Respiração. É o Tandem. Respiração. Quadril. Girou. Respiração. Tá? Vamos voltar. Pessoal, nesse começo, o Tandem, eu não posso desencaixar. Muita gente vai começar, aí faz assim, ó. Desencaixou, quadril. Postura, né? Centro de gravidade. Ó. Tem que começar, ó. Aqui. Tá? Vai começar todo o movimento do Karakê, a energia gerada também. Começa. Como se fosse um choque. Pra começar o movimento. Lembrando, na regra de Kitei, eu não posso começar e fazer um choque, isso aqui, bom, né? Fazer um choque assim, ó. Isso aqui é finalização, é transição das mãos, tá? Girar no final. O choque, isso aqui, bom, que a gente aprende, ó. Choque, girando no final. Fazendo essa finalização, tá? Que bom, pessoal. Vamos fazer devagar, começando também e fazendo o movimento de choque. Aí, preparou. Aí, a transição agora. Agora, a transição não deixa de ser fácil. Quanto o começo é difícil, o próximo é pior, tá? Porque você tem que começar e não pode morrer no meio do caminho. Tem que continuar a energia sem parar até o final, tá? Eu não posso começar aqui, perder a energia pra ir pro movimento. Tem que fazer de uma vez só. Só que, contínuo e devagar. Lembrando, ó, tio que é que, bom, ponta do pé chega. Sem perder a energia, pessoal. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Mi... Sam... Isso aí. Outro lado, pessoal. Mesma coisa. Sem perder a energia. Começa com o tandem, ó. Respiração. Respiração sempre antes. Xiii... Fecha. Fechando o quadrinho. O movimento, ó. Se você faz rápido, termina junto. Devagar, você tem que demonstrar essa... Essa mesma habilidade. Fazendo lento. Se você faz rápido, você tem que fazer devagar. Reiondance já mostra isso. Reiondance faz rápido. Reiondance tem que mostrar como que faz lento. Tá? Você tem que ter consciência corporal. Então, tem que desenvolver bastante isso. E, claro, menos inferiores pra aguentar. Tá bom? Sem desencaixar o quadril na hora das transições. Sem sair. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer do começo. E no último, vamos finalizar. Aí. Oi. Aí. I... 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 Sam... Ti... Yô... Aí. Agora é a finalização. Agora a gente vai deslizar. Não é igual no quilombo que a gente tava fazendo. Vai deslizar. Lembrando. Eu não posso desferir um golpe. Tando com o pé de trás, no meio do caminho. Eu chegar junto com o pé da frente. Vai chegar aqui o braço e a perna. E a outra perna de trás vai estar no meio do caminho ainda. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir um passo e vai chegar o soco junto com a perna de trás. Pra gerar energia. Lembrando. Energia começa também. Tá? Pra gerar energia. E o soco. Junto com a perna de trás também. Um bloco inteiro. Tá? Sem deslizar assim. Arrastando. Você chega a perna e a perna de trás ainda tá vindo. Chega a perna na frente e a de trás ainda tá se movendo. Tá? Então, o que você faz? Pra gerar essa energia. O bloco inteiro. E chegar gerando uma explosão forte. Uma boa velocidade. Um golpe forte. Tá? Pong-yai, né? Vai bater. Perna de trás. Respiração. Expande. Iki-yai. Tá? Então, segura lá. O chuk-yai. Aí, devagar. Yagosuki. Chegando com a perna de trás. Encaixando bem o quadril. E girando. Kiai. Lembra, pessoal? Chudan. Não é a altura aqui do ombro, não. Tem que definir bem. Jodan. Chudan. Tá? Não é meio termo. Isso aqui é erro. Tá? Chudan. Kitei. É cobrado demais isso. Se você dá o soco de Jodan aqui e o Chudan aqui, é erro. Tá? Tem que definir bem. Jodan. Chudan. Mesma coisa. Isso aqui aparece bem a hora que você faz. Colocou alto. A altura do ombro. Já tá como um erro. Tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez. Segurou o chuk-yai. Deslizando. Fechando com a perna de trás. Quadril batendo e Kiai. Vai lá. Aí, volta. Mi. Volta. Girar energia do quadril. Também. Sam. Sem. Já vai dar o soco a isso aqui, né? É a postura, né? Centro de gravidade. Tá bom? Não mexe. Isso aqui não mexe. Chih. Gok-yai. Aê. Vou fazer desde o início até esse momento. Gok-yai. Beleza? Aí. Oss. Ponto. Ponto. Aê. Mi. Sam. Chi. Gol. Ró. Aê. 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 Aí. Três. Aí. Tá bom? Pessoal, um acete nesse começo. É a impressão do catar que você vai dar aos árbitros, né? O que você tá fazendo. Eu não posso, lembrando depois da respiração, tudo que eu passei. Eu não posso fazer o movimento. Morri. Aí o próximo. Aí eu vou pro outro movimento. Você tá cortando o catar, tá? Tem que ter uma continuidade, tá bom? Eu não posso. Tá? Veja a intenção. Eu tô finalizando. Vou pro próximo. Tô finalizando. Quando faz esse fechamento, já é... Adeja pro próximo movimento. Aí o catar não morre. Não acaba. Não fecha. Não acaba a energia. Tem que fazer isso aqui, ó. E indo, vai. Então, a ideia não fecha. Ó. Acabou. Aí eu vou gerar outra energia pro gol. Sendo que você no Ki-on, e é o que a gente fez no começo, ó. Uma respiração, né? Você tem que fazer isso também no Ki-kei aqui no começo. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Vamos fazer mais uma vez e passar pra próxima parte. Vamos lá, até o final com Ki-ai e forte. Aí. Skate. Skate. Baixo bem. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos pra próxima parte. Lembrando, pessoal. Nosso karatê é centro de gravidade, postura, tá? Seu sei, o Watanabe sempre disse samurai. Luta, postura, né? Não fica dobrando, saindo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O giro agora. O que que acontece? Muita gente, na hora de girar, desencaixa pra girar, tá? Não posso fazer isso. O centro de gravidade permanece no mesmo lugar, tá? Eu vou girar sem sair do lugar. Vou girar aqui. Não posso tirar o centro de gravidade. Não posso girar a perna direto, tá? Cento de gravidade aqui. Fechei. E fui. Focutsu, tá? Isso é muito importante e muito visto em Ki-tei. Claro, eu vou descartar princípio isso, tá? Da transição de giro. Cento de gravidade no lugar, giro no eixo. Giro no eixo, tá? Lembrando, quem inicia o movimento também, tá? Começa, a energia é daqui pra fazer o movimento. Então, tenho que respirar pra sair, contrair, fazer, expandir também e fazer o movimento, tá? Esse movimento é rápido. No lugar. Veja que eu não saio daqui e vou pra frente, vou pra lá. No mesmo lugar que eu estou, eu vou ficar, que vai a minha base, eu vou ficar no centro de gravidade. Tá? Vamos fazer desse lado aqui, pra dar uma olhada. Ó. No lugar. Continua aqui. Não faça isso aqui, não, ó. A base, né? Tô aqui, giro e vou pra frente. Não. Cento de gravidade aqui. Aonde eu girei. Eixo. Aê. Isso. Peguei o Ki-tei. Ki-ba-dachi. Você vai dar na área. Né? Pressão. Tá? Um pouco de deslocamento. Tá? Ainda isso aqui. Fecha. Mesma coisa. Não vou fazer isso aqui, ó. Pra frente e deslizar um monte. Só um pouco. Vai fazer deslizamento. Fechando. Aí. I. Pouca coisa. Meio pé. Tá? Porque tudo que você faz muito amplo, perde a energia. Tá? Você sai. Tá deslocando demais. Tá bom? Então, daqui, ó. Fechou? Vai subir de novo. Ó o centro de gravidade, ó. O centro de gravidade, ó. Não desloque isso aqui, ó. Saindo. O centro de gravidade é o lugar. Tá? Então, vamos lá. Girou de novo. Aí. I. Ni. Outro lado. Sam. Xê. É isso. Vamos fazer no lugar aqui. Tá? Vira pra lá de novo. Daqui. De novo. Só fecha com o curso. Aí. I. Ni. Ni. Sam. Xê. Lembrando, pessoal, aqui tem que fechar. Fecha. Contração. Expansão. Tá? Só fecha aqui, ó. Pra trás. Saiu demais aqui. É. Abriu demais. Escondiu demais. Você perde a conexão. Tá? Tá? Pra lá. Sei que tem bastante jeito de alongamento aí. Joga lá atrás. Não. Não é isso, não. Vamos. Pensa aqui, ó. Pancada. Pancada. Não pra trás. Nem pra lá. Pra frente, pra trás. Finaliza. Vamos lá, mais uma vez. Segura o ovo. Aí. 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 Xi. Aí. Go. Abra. Xi. Aí. Aí. Tá bom. Vamos pra cima. Pra frente. É. Pessoal, vamos fazer a base. Como dizem. Esse kata foi feito em três estilos. Então, tem parte. Shotokan. Que é essa base. Do shotokan. Badakis. Nkutsu. Né? E daí tem os outros estilos. Vai fechar. Tá? Essa entidade. Geralmente, o pessoal faz o quê? Daqui. Direto pra frente. É. Você não consegue fazer a compreensão do. Tá? Se você for direto pra frente. Tem que fechar. Entendem? Fazendo esse círculo. Uma meia lua. Ó. Puxando. Como se você estivesse puxando o tatame pra você. E não. Pra frente. Puxando o tatame. E aqui. É. Queitua. É. Movimento queitua pra cima. Tá? Serieto. Pra baixo. Palma da mão pra baixo. Tá? Não tenha mão. É. Curva pra dentro, não. Tem gente que faz assim, né? Não. Pra frente. Tá? Pouca coisa. Pro lado. Pouca coisa na diagonal. Fechando. Tá? Palma da mão pra baixo. Não é de lado. Também tinha uma época que a gente fazia de lado, né? Coloca mais a palma da mão pra baixo. Aí. Fechou. Santinati. Queitou. Serieto. Ó o movimento da mão. A mesma coisa da perna. Não é pra fazer assim, ó. Um pra cima, um pra baixo. Faz esse movimento aqui, ó. Você vai fazer um renaissance dê? Aqui. Ó. Você faz esse movimento pra fechar e bater. Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando. A perna faz uma meia lua e puxa. Fechando adutores. Fechando os glúteos. Fechando o quadril. Força interna. Só que, pessoal, muita gente faz isso aqui, ó. Não é. Tá errado? Tem que continuar a postura. A intenção da musculatura pra dentro. Não é pra você se fechar. Tá? O movimento é mais amplo. Tá bom? Aí, vai fingir fazer a meia lua com a mão. Sucame. Sucame. Tá? Aí, puxa com o tandem. Não tem que erguer aqui, ó. Ó. Não é isso. Que é básico. Não pode. Erguer aqui. É o tandem que espanha. Pode. Tá? Ó. Mesma coisa. A meia lua da base de intensidade. Fechei. Vou fazer de novo. Igual a Renan Sandeiro aqui, ó. Só que um pra cima e o outro pra baixo. Tá? Sucame. Puxei. Aí. Meia lua. Fechou. Não é pra fechar assim também, ó, pessoal. Ó. Muita gente, por muito tempo, acha que você tem que fechar e fechar muito. As peças ficam soltas. E aí, você tem que conseguir grudar no solo. Então, é muscular, pessoal. É compreensão muscular. Tá? Você faz com o músculo. Você não vai fazer com as articulações pra dentro. Tá? Você não tá fazendo força. Então, é também o corpo inteiro fazendo isso aqui, ó. Puxando o solo. Como se você estivesse agarrando com o pé ao solo. Tá? Puxou. Aí, descame. Puxou. Não é também pra fazer isso aqui, ó. Ó. Cotovelo encostado. Puxando. É só aqui, ó. Quadril, ó. Estica um pouquinho a mão. E puxa. Tá bom? Beleza? Vamos fazer de novo essa parte? Tá lá. Beleza? Aqui. Perna direita. Abraço direito. Queito. Serioto. Ai. Mi. San. Xi. Hoje em dia, esse domingo, você sei que me passou. Você sei Nelson. Tá? Vamos ver se tava fazendo catar esses macetes aqui. E ele foi treinar com outros professores de outros estilos. Né? E daí ele passou isso pra mim. Tá? Muita gente tem mania... Aí fazia isso aqui, ó. Fazia isso aqui, ó. Pra baixo. Tá? Só pra baixo. Aí o que acontece? A gente tá usando só o solo. Mas a gente tem que empurrar o solo. É diferente. Tem que fazer isso aqui, ó. Jogando quadril. Ó. E defendendo. Fazendo empurrar o solo. E não só pressionando o solo. Isso tá errado. Tá? Você não tá usando a energia do solo. Ó. Tem que usar a energia do solo. Tem que empurrar o solo. Claro. Eu não posso deixar fazer isso aqui, ó. Subir. Tá? Então, ó. Tem que usar essa energia. Tá? Puxou. Aí. Outra vez, ó. Não é isso aqui, ó. Só pra baixo. Tem que fazer a energia do solo te empurrar. Fazendo o movimento gerar energia. Tá? Puxou. Isso. Mais uma vez. Vai. Vontagem. 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 Lembra? Respiração também. Sempre no movimento. Tá bom? Aí vai. Sem vantagem. Vontagem. 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 Mais uma vez. Vontagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos girar pra próxima parte. Fazer aqui. Vontagem. Vontagem. Pessoal. Mesma coisa. Centro de gravidade. Eixo. Não vou girar e ir pra trás. Eu não vou pra trás. Eu vou girar no lugar. Tá? Ó. Fique a sessão. Pé de apoio. Eu giro aqui, ó. Eu não preciso ir pra trás. Tá? Eu giro aqui. O adversário tá atacando. Eu não preciso ir pra trás. Eu já tô deslocando pro lado. Eu vou sair lateral. Tá? Então saiu. Centro de gravidade. Girou no lugar. Tá? Puxou. Vamos lá. Devagar. Vamos fazer esse giro. Preparou? No lugar. Esse movimento. Esqueci de falar o movimento. Né? Aqui. Lembra? Esse movimento aqui não tem o dedo pro lado. É um raitô. Tá bom, pessoal? Não fica o dedo aqui igual o chutou o quê? Né? É raitô. Quando você bate o raitô, não é aqui. Coloca o dedo pra dentro. Mesma coisa. Raitô aqui, ó. Dedo pra dentro. Não fica com o polegar aqui, ó. Do lado. Vai bater, vai machucar. Tá bom? Vamos lá. E o outro chutou. Guedã. Tá? Chutou. Base. Ranguete. Tá bom? Compreensão também do corte. Aí, girando. Aí. Vai puxar. Ó. Um pouquinho da mão pra frente. Defendeu, você vai pegar. Tá? Vai um pouquinho a mão pra frente. Peguei. Puxa com também. Puxa. Fechando. Quando chegar aqui, antes de encostar o cotovelo. Não encosta o cotovelo. Quando você fecha ele aqui, ó. Como se fosse um Tio Q até aqui. Você gira um pouco o quadril, ó. Não é pra girar assim, ó. Quando você gira, o chutou pra frente, ó. Não é pra tirar a mão pro lado aqui, pessoal. Não é pra tirar a mão pro lado. Tá? É o quadro. Puxa. Aí eu vou puxar aqui, ó. Intensão. Na mão de baixo. Intensão. Tá? Ó. Veja que minha mão não saiu aqui. Eu tô puxando o meu quadril e indo pra frente, ó. Tá? Vamos lá. Vamos girar mais uma vez. Fazendo isso aí. 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 Puxou. Ih. Um movimento só. Não é pra fechar aqui, ó. Parou. E puxou. Um movimento só. Uma respiração só. Olha lá. Aí vai pro próximo. Nih. Isso. Pegou. Puxou. Intensão. Ó. Sucano. Sucano. Tá bom. Uma vez. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Bom, vamos lá. De novo, ó. E aí. E aí. Sucano. X. Aí. Mais uma vez sem montagem. Fim. Beleza. Isso aí. Tranquilo, pessoal. Próxima parte. Segurou lá. Xucano. Puxou. Aí. Lado esquerdo. Ó. Tio que? Jodá. Zé M. Kutzad. Tá, pessoal? Ó. 90 graus do solo. Não fica nem pra baixo. Nem muito pra cima. Ó. Defendendo. Ó lá. Ixi. Isso. Vai do de lado. Puxa bem. Tá? Ó. Móxigiri. Chudam. Quando chutar. Pode segurar a mão aqui. Na cintura. E bater o graquém. Quando cair. Ou pode também. Chutar já se fechando. Eu prefiro segurar a mão aqui. Particularidade minha. Tá? E aí. Se vocês entram. Não é erro. Segura. Eu prefiro segurar a mão aqui. Aprendi assim. Me acostumei assim. E eu faço assim. Tá bom? Difícil. Difícil. Jogar o quadril lá. Segurando aqui. Equilíbrio. Fechou. Bateu o graquém. É difícil. É mais fácil. Você conseguir fechar aqui. Só que eu acho que... É. Particularidade minha. Como eu disse. É que fica mais limpo o movimento. Tá? Você demonstra mais o movimento. Tá bom? Aqui, pessoal. Um acerto. Quando eu vou virar aqui. Pessoal, eu tenho que usar meu quadril. Tá? Cara, tem a gente que tira energia também. Uso o quadril. Uso o solo. Eu não posso fazer isso aqui. Estou com o quadril aqui já na diagonal. Puxei. Isso. O câmera. Aí eu vou abrir aqui. Só o braço. Fecha aqui, pessoal. Eu vou pra lá. Tá? Vou pro lado esquerdo. Ó. Meu quadril pra frente. Aí eu faço... Rodo meu quadril girando. Usando o quadril pra defender. Tá bom? Isso é maestria. Isso é utilizar o quadril. Não só o braço. Somente o braço. Tá? Muita gente faz assim. Vai a perna. Só o braço. O quadril fica parado. Tá? Tem que demonstrar isso aqui. Ó. Girei. Tá? Fazendo de lado. O Z quadril utilizando. Lembrando. Inspiração também. Começa sempre daqui. Inspiração. Ativa o core. Tá bom? Então, vamos lá. Girando, pessoal. Gira. Mas não é pra sair o centro de gravidade. No lugar. Eixo. Tá bom? Não posso ir com a perna direto lá. Perna aberta. Eu fecho um pouco. Não vou juntar. Mas eu faço a transição. Pra usar o quadril. E fechar. Contrair. E expandir. Tá? Tem que demonstrar bastante isso. Aí. 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 Móxi. Giriti. Udano. Uraquem. Vem. Yagzu. O que? No lugar. Faz gerar energia do solo. Do Tandem. O Jutandem. Finaliza. Todo meu asa. É? Defendi. Chuteiro. Akei. Yagzu. Finalizei. Tem que finalizar. Tá? Sempre, pessoal. Não pode ficar. Chuteiro. Akei. Tem que finalizar todo o golpe. Tem que demonstrar o catarro. Tá bom? Não posso atropelar. Tem que demonstrar o golpe. Por isso eu prefiro aqui. Pra demonstrar. Não esconder o golpe. Tá? Lembra? Móxi. Isso dá. Aí. Uma vez. Vai. Até o biakzu aqui. Ai. Boa. Mais uma vez. Aí. Outra. Vamos fazer pro outro lado, pessoal. Tá? Lembrado. Tenho que usar o quadril. Tá? Tenho que usar o quadril. Não posso girar. Somente girar a perna. Tenho que olhar antes e usar o quadril. Tá bom? Vamos lá. Pra tirar o suquinho. Pro outro lado. Ó. Puxei. Tandem. Começou do tendem. Ó. Vou virar. Lembra? Que eu falei aqui o quadril? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu não posso parar no meio do caminho. Girar e fazer. Tem que fazer na transição. Pra isso, meu olhar tem que ir antes. Sempre. Tem que ir antes. Ó. Uma vez só. Fechei. Contração. Expansão. Tá? Isso é difícil, pessoal. Difícil. Tem que treinar bastante. Precisa ser o Rodrigo. Precisa ser o Daí. Eles me mataram em 2012 pra fazer essas transições. Tá? É difícil. Essa rápida ainda é mais fácil. Olha lá. Ai. De novo. Aí a gente tem que treinar bastante isso aí. 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 Mauro chiquiri. Chudan. Sam. Uraquen. Chip. Yatsuki. Go. Lembrando. Chudan, pessoal. Olha lá. Vamos tirar de novo. Montado. Ei. E aí. Sam. Chip. Aí. Mais uma vez. Até o final lá. Chip. Aí. De novo. Chip. Tá bom. Vamos na próxima parte. Mesma coisa, pessoal. Como a gente fez aqui agora. O quadril. Virou. E foi. Lembrando. É continuidade, pessoal. Eu não posso. Fazer isso aqui, ó. Um. Dois. É uma continuidade. Isso aqui vai fazer a transição. Tá? Eu não posso parar. Não pode confundir isso. Mesma coisa aqui. Finalizei agora, garoto. que. Eu não posso. Muita gente. Joga lá, ó. Ó. Não usei o quadril. Tá? Tô usando só a força do meu braço. Eu tenho que girar. Usar o quadril. Tá? Ó. De frente. E abrir. Tá bom? Agora... Porque você tem que fazer isso sem parar no meio do caminho. Tá bom? Tá bom? Tá tranquilo, senhor? Dá pra ouvir, sim. Tá travando às vezes, mas tá dando certo. Tá? Tem só... Tem nove minutos. Tá? Beleza. Tá. Tá. Abriu. Lembrando. Lembra do... Lembra aqui do... Do Tchun Kê. No começo, mesma coisa. Aí. Tchudan, tchudan. Nei-san. Mairi, tchudan. Pois o que... Tchudan. Tá bom? Vai lá. Eiii. Mi-san. Tchidô. Pessoal, lembrando... Essa transição... Não posso parar. É contínua. Respiração. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer pro outro lado. Lá no outro lado, lá. Mesma coisa. Tenho que girar o quadril de frente e abrir. Tá? Não posso girar aqui, ó. Sem usar o quadril. Girou. Abriu. Tá? Vamos lá. Aí. Eiii. Ni-san. Tchidô. Mesma coisa. Tchudan, tchudan. Magiri tchudan. Aizuki jodan. Aí. De novo. Tchidô. Tchidô. Gô. Roku. Tchid. Tchid. Mais uma vez. Tchid. Aê. Beleza? Tranquilo. Vamos pro pulo. Aê. Tchid. Tchidô. 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 Vai abrir a mão. Abriu a mão. Salto. Izaguiri. Pra cima. Vamos pular. Pra cima, ó. Não é pra fazer girando. Não é pra girar. Primeiro vou saltar pra cima. No ar, eu vou girar. Se começar já fazendo girando, sai errado. Tá bom? Temos que fazer primeiro salto em cima, batendo. Joelhada. E antes de cair, eu vou girar. Tá? É difícil esse pulo. Tem que pegar bastante lá. Fazer esse giro, treinar bastante. Vai ter o Izuki. Abriu a mão. Abriu, já pula. Tá? Ó. Intensão da mão na hora de abrir também, ó. Só que a hora que eu abri, eu já tenho que fazer o pulo, ó. Fazer do outro lado. Aí. Aí. Caiu. Dei quase date. Kamae. Vamos um pouco mais pra dentro, a outra mais pra frente. Um kamae. Tá? Ó. Dei quase date. Fazer aqui do lado. Ó lá. Abriu. Aí. Oi. Kiai. Kiai. Quando bateu aqui. E é de frente, pessoal. Kiai. O que bateu aqui, ó. Kiai. Não é pra girar e dar o que é de frente. Não. Era o momento do pulo. Aqui, ó. Aí. Tá? De frente. Não é pra bater girando. De frente. Aí. E caiu. De quase date. Calma aí. Beleza? Vamos fazer uma vez. Aí. 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 Voltou. Mais uma. Difícil cair em nequatidade. Aí. Aí. Mais uma. Pra fechar. E segura adequat. Segura. 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 Isso. Ó. Vai abrir perna direita. Lado direito. Chicodate. Abriu, ó. Sukane. Vai o joelho, ó. Ó. Pessoal, não é isso aqui, ó. É o joelho. Pé aberto pra fora. Joelho. Peguei. Diagonal, fechei. Sukane. Vou bater teijô. Não é lá na frente. É aqui, ó. Você tá puxando o adversário. Você vai ter que ir. Aqui do lado. Tá? Não é lá na frente. Na diagonal. Sam. Tá? Segura a equatidade. Mais uma vez. Aí. Me. Sam. Do outro lado. Ó. É a base. Shi. Hop. Diagonal aqui, ó. Do lado. Do lado. Não é lá na frente. Agora, emp. Diagonal. Hop. Mais uma vez. Ei. Mi. Sam. Shi. Hop. Hop. Aê. Nequatidade de novo. Abriu. Mão aberta. Tá, pessoal? Nequatidade. Sam. Um pouquinho mais atrás. Aí. Vai avançar. Cucatidade. Não é pra ir pra frente, pessoal. Ó. No lugar. Pum. Abriu. Vamos lá. Segurou. Avançou. Ei. Fiz uma coisa. Tá? Mais dois chutou. Aí tô. Aí, Tsukami. No lugar, ó. Puxei. Tá? Puxei. Sem sair do lugar. Vou chutar Magiri. Sem ir pra frente. Difícil? Demais. Ainda segurando aqui, ó. Não deixando abrir o braço. A hora que chuta faz assim. Abre o braço. Não. Fecha bem. Segura. Sempre de gravidade. Põe a perna. Puxa. Yaku Zuki. A mão por cima, ó. Vai lá na frente. Antes de cair, ó. Yaku Zuki. Chudan. Zengu Tzad. Tá? Vamos lá. Abriu. Aí. Pegou. Ni. Chutou. Sam. Socou. Isso. Mais uma vez. Nequatidade. Aí. Abriu. Pegou. Ni. Chutou. Sam. Soca. Aí. Vai puxar a nequatidade. Sobrepasso, ó pessoal, lá atrás. Não é no lugar. Sobrepasso. Puxando o raitô. Puxa o raitô. Mesma coisa, pessoal. Não é pro lado esse raitô. É puxando. Não é batendo do lado. É puxando. Puxando. Tá? Nequatidade, ó. Puxa o raitô. De novo. Aí. Ó o sobrepasso. Aí. Isso. Agora finalização. Pessoal. Ah. Lembrando aqui. O que há, né? Puxei. O que há? Aí puxei. Finalização. Vamos lembrar de Hansandam, pessoal. Tá? Defendi um. Aqui, ó. Fechou. Dois. Vai passar a mão da frente. Ó. Mão direita. Defendeu. Um. Mão da frente passa. Mão de baixo passa pela frente. Dois. Hansandam, ó. Ó. Um. Ó, Hansandam. Mão de passado ficou regido. No livro também tem isso aí. Mão da frente. Passa por dentro. Embaixo. Tô defendendo aqui, ó. Hansandam. Puxei. Empurrei. Também. Fechou. Tá bom? Não é muito grande. Um mais ou menos na altura do queixo. E outro na altura do abdômen. Do umbigo. Tá? Ó. Um. Um movimento, pessoal. Não posso parar. Um. Não posso parar. Um movimento. Também. Respiração. Finalizei. Também. Tá bom? Mais uma vez. Vamos lá. Olha lá. Aí. Para fechar. Salve. E amém. Aí. Saudação. Nossa. Tem um tempo para fazer um catá inteiro, sensei? Uma vez dá. Tem um tempo para fazer um catá inteiro, pessoal? Tchau. Aí. Aí. Esquete. Shhh. Quintém. Um. Trim. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Ai! Ai! Oss! Aí! Deixa eu ir me soar. Muito obrigado pela aula. Excelente. É um assunto muito bom para karatê tradicional também, vários elementos. As pessoas que quiserem fazer a pergunta, vamos lá pelo chat. Vamos ver aqui a Laís e Alice mandando a primeira pergunta. Como podemos sincronizar a velocidade com a força nesse catar alguma dica? E agradecer pela aula. Para sincronizar isso, primeiro, a força é a finalização do nosso catar. A gente não faz nada contraindo, né? Você faz a respiração, contrai a parte inferior, a parte de cima é relaxado. Quando é movimento rápido, aí você explode só no final. Tá? A respiração. A respiração que manda, né? Não consigo fazer nada se eu parar de respirar. Você tem que conseguir conciliar essa respiração junto com o movimento. Isso é engraçado porque demorou muito para conseguir fazer isso. Chegar ao golpe, a respiração depois, a respiração tem que começar antes. O segredo é a respiração e começar com o Tandei. O Tandei Rodrigo passou isso para mim muito, muito, muito tempo e eu fiquei treinando, treinando. Aí treinei com o meu sensei. Ele também pega muito nisso e assim, agora que eu estou conseguindo fazer, consegui juntar isso, né? A respiração, o movimento, a força e a velocidade. Tá? Mas a velocidade, a explosão, tudo começa na respiração. Então, você tem que respirar, fazer o Tandei trabalhar, empurrando, fazendo e gerar movimento. É aí que você consegue gerar energia. Muito bem. Obrigado pela explicação aí. O pessoal perguntou para revisar onde são os QI desse catarro, especificamente. O QI. Então, o terceiro, Tio Q, Gaguzuki, onde a gente desliza, faz deslocamento. O QI. Né? E o QI aqui? No pulo. Três QI, né? Pulo. Primeiro. Tio Q, Gaguzuki deslizando. Vamos. QI. Girei. Pulo. Outro QI. E no final aqui? Tsukane. Maigiri. No Gaguzuki. Aqui. QI. Esse é muito interessante que esse QI a gente continua usando energia e não morre aqui. O QI. O QI. O QI. Já usa energia para o próximo movimento. Tá bom? São esses três QI. Muito obrigado. Passar aqui a palavra para o sensei Vinícius Moreno. Já fala com você aí. Abra o microfone, Vinícius. Os! 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 E aí, meu amigo! Tranquilo? Vinícius Moreno. Parabéns pela aula aí, cara. Excelente aula! você aí é o menino do momento aí do Fuku Go parabéns valeu Cici, muito obrigado agradeço de coração vamos comer um cupim aqui em Mato Grosso bora cupim na telha logo pra acabar isso aí treinar o cupim na telha muito bom Gil parabéns pela aula obrigado Alberto eu sou Jean você sim tudo bem garoto você é um garoto muito especial família Eduardo aí que muito estimada por todos aí amigo de todo mundo um rapaz muito especial quero agradecer em nome de todos nós aí que estamos trabalhando na organização a sua disponibilidade de você estar com a gente participando desse projeto oferecendo os seus conhecimentos compartilhando todo esse conhecimento aí com todos é uma honra é uma honra pra mim você principalmente que sublinha sendo sublinha do Eduardo do Preto pra mim engrandece muito também porque é muito meu amigo e você não pode ser diferente né amigo então eu quero te agradecer muito por esse esse momento esse carinho e essa energia positiva que você trouxe pra nós aí muito obrigado que Deus te abençoe meu amigo obrigado obrigado eu que agradeço esse carinho enorme não é não é só da parte de vocês a minha parte também quero logo estar aí em Muiabá de novo pra poder treinar e visitar vocês como eu fui da última vez e é muito gratificante poder ter treinado com o Sensei seus ensinamentos Sensei Rodrigo Sensei e todo mundo aí tá agregou muito pro meu Karatê os ensinamentos que 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 eu pude treinar com o Sensei aí tá muito obrigado que Deus abençoe Deus obrigado que assim seja Deus Deus parabéns aula excelente muito bom tá melhorando cada dia mais e é outro jovem aí que tem um futuro brilhante aí parabéns pela sua dedicação obrigada por estar conosco nesse momento tá e vamos em frente todos juntos um abração bem grande pra você obrigado Sensei eu que agradeço outro abraço bem grande muito obrigado depois a gente vai a gente vai reunir aqui os crianças viu olha aqui poisensei parabéns eu quero agradecer particularmente porque você tem evoluído muito tive a honra de contribuir espero que você evolua cada vez mais tem um futuro brilhante eu que agradeço muito obrigado e obrigado pela paciência lá atrás de ensinar e ficar lá depois dos treinos da seleção do Sensei de ensinamentos fez engrandecer muito meu karatê enriquecer meu karatê e ter essa experiência que hoje um pouco de experiência que eu consigo passar pra vocês tá bom agradeço muito a oportunidade de ajudar o Sensei Watanabe que fez tanto pela gente pelo karatê do mundo do Brasil só tenho a gratidão de poder estar aqui contribuindo pra esse momento obrigado muito obrigado podem abrir o microfone pra despedir nós temos um minuto pra gente passar pra aula da Sensei Swellen então podem falar com o Sensei Jean rapidinho parabéns guerreiro ótima aula viu sucesso obrigado abraço isso aí Jean Curitiba te acompanhando aqui bem de pertinho e tão longe abraço obrigado parabéns Jean parabéns Jean parabéns Jean saudade obrigado Sensei também Valentino muito bom abraço